Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Ark, galera, bem-vindos de volta a Cruzeiro Kings 3 jogando aqui com a HRE, a HRE mais fraca do universo, mas a HRE, e eu decidi, galera, que nessa guerra aqui eu vou ter que chamar o meu amigo, meu brother, meu camarada, meu gente fina, e eu vou aprisionar um povo aqui pra ver se eu ganho uma grana, tá? Tem coisa ali que eu posso declarar guerra, mas não vale, você me pagaria 93 Ducatos por esse cara aqui, não, eu não quero te retirar de prisioneiro, não, eu ganharia 13 por essa mulher aqui, aliás, 30, acho que Ducatos tá bom, ok, Ducatos já é alguns meses do meu exército sendo segurado aqui, as coisas de martial style, sim, quero, um esperto figurado, o que isso aqui dá? Never Enforcement Hate, isso aqui é bem interessante Conde de Viena Ok, isso aqui, é nóis Vamos tentar fazer essa CID aqui, galera Hello there, o que que rolou? Good deal? Perfeito O que que rolou? Você foi presa Deixa eu ver se eu consigo te vender por 25, é nóis 25 é tipo Muito mais do que eu tenho, vamos ver se tem mais alguém aqui que eu possa prender 69%? Vem aí, Spymaster é desse cara Acho que ninguém te pagaria, pagaria por você, não Não vou te prender, não Eu posso vender esse cara? Não, tô afim Pedir dinheiro de você Você gosta de mim? Não o suficiente Ok, whatever Que isso? Good deal Eu fui de 340 macaquões pra 140 hoje Tamo junto Que sentido e lógica foi isso? Tá na Baviera, decidiu declarar É Ô amigão Não, pô Não é isso não Eu não vi isso aqui, galera Spionage lovers Ok Vou fazer um blackmail nele Ele não tem chance, é nóis Deu certo E agora eu vou pegar a grana dele Não aprisionar Eu queria pegar grana Não consigo pegar grana Consigo aprisionar ele Mas isso é tirania Não, não quero Não quero fazer tirania Posso tirar o título dele É, não Deixa eu ir pra lá Ah, isso aqui foi bem ruim O que aconteceu aqui Oh man Corre gritando É nóis Corre gritando do lado errado Vamos lá reunir nossos exércitos Ah, o que você tá fazendo, cara? Você vai fazer sigilar? É sério isso? Oh God Corre gritando pra cá O cara tá me cercando Não tô gostando disso aqui não Cara, eu chamei um grie aqui Se é um grie Eu realmente não ganho isso aqui Chamei, ok Grie é nóis Chega aí O que tá rolando? An extra hand Você vai virar Meu amigo Tipo Não ajuda muito Ninguém é só prestígio Amizade aí não adianta em nada É só pra gerar estresse mais tarde Oh Grie, ajuda nóis Alguém declarou guerra Alguém mais declarou guerra nesse cara Esse cara aqui declarou guerra nesse cara Esse cara aqui declarou guerra nesse cara Tá bom That's not good Deixa eu correr gritando aqui Estão desfazendo a sigilir da capital deles Cara, eu acho que não adianta muito querer refazer fazer essa sigil aqui Realmente acho que não adianta muito Mas vamos lá Vamos ver onde tá nosso filho E aí filhão Liderando o exército 3K lá em cima, né? Que orgulho desse menino É O que você tá fazendo? Ransom 125 por esse cara Eu tenho que pagar 125 por essa mulher aqui? Quem é ela? Minha filha? What? How dare you? Zero sigil aqui embaixo? Em mim? Não Como que prenderam ela? What the fuck? Não, amigão Tchau Passar bem Se vira aí Não tem nada a ver Oh, crap Ah, corre gritando Não Não Ok Você vai chegar ali a tempo? Vai chegar a tempo? Não vai Ok Boa Chegou os 800K do cara ali Chancellor Eu preciso de um cara com isso aqui Pode Ser você Vem como meu chancellor É nóis Eu vim pra cá e vou vir fazer sig na capital deles de novo Agora chegou a boêmia, né? Agora chegou a Hungria Mexeu com a HRE, mexeu com a Hungria, meu querido Aí você tem que dar um jeito, entendeu? Não é só ficar nessa vida mole aí, não Pera aí, esse cara me declarou guerra também? What the fuck? Não Eu tive a impressão que esse cara tinha me declarado guerra Ai, ai Não Ajuda, Hungria Quê? What? Esse duque aqui vai se tornar meu amigo 1500 exército Parece interessante Ou essa mulher E meu filho E essa mulher É ninguém Princesa Eu vou ganhar 60 centímetros de prestígio E o cara também Ok, prestígio é melhor Não quero amigos nessa altura do campeonato Ajuda Ah Oh crap Sai daquilo ali Tá gritando, né? Ô Hungria Você deixa esse negócio acontecer comigo, bicho O que eu te fiz, cara? Vou merecer isso Cuida direito de mim aí, pô Cara, eu tenho 800 exércitos Meu Deus do céu Ai, meu Deus Meu filho vai se tornar o cara do HRE Boa Vamos fazer essa Sears aqui, eu acho Como é que tá em batalha? O Orscore 3 Batalhas 28 O cap de ocupação tá bem baixo Vamos fazer isso aqui A Hungria tá espancando os caras Essa princesa aqui ganhou o trade de Pregnant É isso Vamos fazer mais um FII aqui Pera, what? Ah, tudo bem Não, filhos dela são esses Tem esse cara aqui Ô, peraí Eu tenho que arrumar alguém pra te educar Não eu Não eu Eu não sou o cara mais ideal pra isso, não Na verdade, talvez eu seja Não, não sou não Definitivamente não sou Eu quero achar alguém que seja excepcional Cara, o, esse Acho que você mesmo Eu quero, não, ao contrário Forward, ok Ah, meu filho, beleza Com você E eu gostaria Pera Não deveria ter a opção É, whatever Já foi Seria, é bom um educar o outro? Isso vai ser bem interessante Ok Isso vai ser bem interessante E além disso Tem minhas filhas Que, whatever Qualquer um educa elas Não é isso Eu tenho uma filha presa, cara Deveria dar um jeito nisso Galera, eu vou embora Entrar no celular Ver a live Terminar de zoar o aka Tamo junto, meu querido Obrigado Pela participação na live Tamo mais do que junto Ahn O que é isso? Agora sim 3, 2, 1, ação Em que sentido a lógica foi isso? Ah, do cara declarando a guerra É, por quê? O moço por que não, entendeu? O cara foi lá, olhou e falou Ah, por que não? Inclusive, deixa eu ver Como é que tá a guerra dele aqui Obviamente ele tá perdendo Não sei como O cara tá perdendo a guerra Que coisa O que? Não, velho Eu não vou te pagar isso aqui Pela minha filha, não Tá doido? Sai daí Esquece isso Não vai acontecer Tem ninguém Olha a zoeira aqui Tipo, 800k aqui na porta do meu filho Já Meu filho lutando Uma guerra depois Deixa eu até ver Como é que ele tá aqui, cara Ah, ele tá bem Ainda não perdeu um braço, não Tá de boa Menos mal, então O cara tá vindo pra cima de mim Que eu vi, hein Quê? Mais um príncipezinho É nóis Você quer colocar o nome dele de Ernest? Tá bom, whatever Deixa eu também achar alguém pra educar ele Não eu Eu acho que eu vou colocar o meu filho também Meu filho vai ser o cara da educação Né? O Ernest aqui Cuida dele também Ah, não tem você agora É só um de cada vez, né? Ok Deixa eu ver quem que eu vou colocar pra cuidar Pra educar ele, então Pera, tem você ainda Uau Pera, pera, pera Matrilineal Elevância Pisa Cara, só umas cidades inúteis aqui, né? República Cidade não sei da onde Baronado de não sei do que É um Herculino Ok? Você Só vem cá, é nóis Matrilineal Marriage É nóis Beleza? É nóis Somos aliados Cara, eu não casei minhas filhas É sério isso? Não, né? Foram todas, não, né? Não sei o príncipe Não sei das quantas Vamos arrumar Eu vou ter que arrumar uma Vamos lá Achar uma esposa Eu gostaria De uma genius Talvez Ok, tem algum Você tem quantos anos? Cinco? Essa menina aqui é excelente Pri E genius Ok, é você É isso Então vai E tem meu filho também Não por aqui Não por aqui Ok Ó, vamos parar, né? Ah não, eu aprisionei a menina Ok A gente já vai dar um jeito nisso Ah, eu acho que eu mesmo vou te educar, vai E vamos Então marriage Não marriage Esposa Sobrou muita gente aqui Vamos achar aqui Quick, talvez Aliás, não Tem inteligente Tira o quick Hello there Apareceu algumas pessoas Ser robusto e inteligente Interessante Mas tem 26 anos Não farei Opa Opa, opa Interessante, interessante Tem a Marta aqui Cheguei a Marta É nós Beleza Vamos espalhar Oh crap Oh crap Oh crap Oh crap Não, ajuda Socorro Ajuda-me Ué, muda isso aí então Ajuda eu Ajuda Ajuda Ajuda, tô perdendo Mas outro cara Declarou guerra Em mim Oh, dá um tempo Aí, bicho Os caras realmente Não tão dando tempo Aqui, galera Como é que faz? Ah, 16 Dinheiro Pelo esse cara Aqui Vale a pena Não pensou E você Meu querido Enforce Damned Tchau Chega dessa zoeira Tá doido Guerra após guerra Aqui tá foda Reuni todos esses exércitos Aqui Pra ser um dos caras Galera Tem uma mensageira Títulos podem ser criados Eu sei Mas não vou criar nenhum Tem um monte de Kingdom e etc Aqui, né Isso é um problema Porque eu acho que esses títulos Vão ser criados Vão ser divididos Eu realmente acho Eu quero ver como que isso vai Repercutir Posso aprisionar esses caras Não Eu quero Deixa eu ver mais cara Aqui O cara tem 200 exércitos É nóis Então vem Vem comigo Depois eu te explico Tô em guerra contra O cara lá Entre o Luz Lá embaixo É nóis Salvando Quem mandou o Aka Ficar com pouco exército, né Quem mandou Boa, Aka Jogou o que sabe Por que raio de motivo O carinha tá andando assim Salvando O que que rolou aqui? What? What? Sei lá Tanto faz Tipo Whatever Amigão, dá um dinheiro aí Que o negócio tá feio Deixa eu Cara, nem vou aumentar Esse meio de armas aqui Tá valendo a pena não Bora Bora, bora Pra cima Desses caras Tenta prender Alguns deles Se revoltarem Então revoco O Dato Fica mais forte Tipo Pera What? Por um segundo Eu achei que eu tinha Feito bobagem Aqui Na verdade Eu não tô tão preocupado Assim não Eu tô de boa Na real Trinta de ouro Trinta de ouro Pro meu general De volta Quero Esse cara não era general Olhei errado Dato Prima No Não 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 Tento Vou fazer isso aqui pra aumentar a qualidade desse exército A Hungria tá vindo comigo Bora, Hungria Passa o carro lá Cadê a capital desse cara? Tá lá na frente Uau Cara, meu exército é muito ruim Uau Tipo, muito ruim mesmo Vou desfazer essas cílias aqui Eu preciso muito recrutar knights Tipo, urgentemente Quanto que esse cara? 65 Ok Tá recrutado, amigão Correu gritando, né? Só vai, Hungria Só vai, meu querido Hello there Guga Oliver Seja bem-vindo, meu querido Obrigado pelo follow Tamo mais do que junto, meu querido Muito obrigado pelo follow mesmo Vocês podem se casar É matrilineal, tal Não sei o que Ótimo Esse cara aqui é um bastardo Por que raio de motivo Eu tô casando você com um bastardo? Ah, você é filho Ah, ok, ok, ok Definitivamente eu quero Com certeza eu quero Porque é isso aqui que mantém a nossa A minha aliança com a Hungria Simples assim Ok Ah, pego com o sucesso Vamos pra cá Vou fazer essa cílias aqui primeiro Nem sei cadê o exército desse cara Tá aqui atrás Vai lá, Hungria É nóis Só vai Eu faço cílias enquanto isso Você ganha as batalhas Eu faço cílias Vai dar tudo certo Douraria recrutar esse cara Ele é muito caro Isso é dezão 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 é dezão Dezão paga Dez quanto dá pra pagar Pra cá Pra cá eu vou sofrer Não Que isso? O que que rolou? Oh, não Pera What? Não O segredo dela foi exposto E o cara quer banir ela Isso não é bom Cara, o arquibispo É fornicador Você é meu arquibispo Oh, crap O arquibispo não vai gostar de mim Não, mas eu quero dar uma avária Não, não, não Vai banir minha mulher não Vai banir minha filha não É, eu provavelmente perdi algumas coisas Eles, olha eles Tem que manter a família, né galera Família unida Não é só porque A minha A minha filha ou neta Ou sei lá Teve algumas noites aí Duvidosas A gente vai fazer isso, certo? Quem são esses nobres? Tem alguns claims Onde? Não, cara Eu não quero Deixa o Império Bizantino lá O Império Bizantino é broad Eu quero vir para a capital deles logo Porque tá difícil Tá bem? Eu vou Eu deveria ir direto pra lá Deixa eu só olhar Se eu tenho mais coisas do que Ainda vou ganhar uma batalhazinha ali de graça Perfeito Vamos fazer cis na capital deles de uma vez por todas Pra vencer essa guerra de uma vez por todas O que que rolou? Você tava aprisionado? É isso? Nem sabia Tá bom Nem sabia Que você não tava O que que rolou? Pera A guerra acabou assim? De graça? A gente tá em paz? É isso? What? Cara, isso aqui é do que? É Bavária, né? Eu poderia declarar a guerra em você Pra forçar a vassalização Me custaria 844 de prestígio Por que raio de motivo? Ah, eu tô perdendo dinheiro Porque eu estou... Ok, ok, ok Estou recuperando meu exército Eu estou achando, galera Que realmente essa guerra aqui, ó O cara tem mil exércitos, tá vendo? Essa guerra aqui pra vassalizar esse cara Isso aqui vale muito a pena O que que tá aparecendo aqui? O que? Ah, não posso declarar porque você... Não Papa, posso declarar a guerra? Você não Não tá legal Croácia 4K e 800 Isso aqui custa muito caro Cara, a gente tem que vassalizar alguém, né? Não é possível Boa, é você, meu querido Só é você Caro Bem caro, diga-se de passagem Também não dá Mas dá pra fazer isso aqui E pegar o do cara da Boehm Cara, isso aqui seria muito bom Boehm, você tem aliados? Não, mas tem 5K de exército Hungria Como é que você tá aí? 7K Será que pra chamar a Hungria custaria quanto? Então é uma mínima ideia O que que você quer? Você quer pagar 50,00 pra mim por isso aí? É isso, é nóis Tamo junto Vamos pegar uma grana do Papa aqui É, vamos fazer isso Posso vender você Por 10,00 Ok, é nóis Designar um guardião pra você Vou achar alguém da hora aqui Ah, já sei Na verdade Eu vou pedir pro Meu bispo Educar Minha Filha E assim eu vou ganhar opinião É isso Chancellor Preciso de alguém aqui Pode ser você Marshall Preciso de alguém aqui Poderia ser meu filho Mas Talvez possa ser você Ok E minha esposa não está disponível Não sei porquê Ah, ela tem um ducado De Jenna Ok Seja bem-vindo Hellboy98 Tamo junto Tamo junto Meu querido Marshallizar um reino inteiro É caro demais É Deixa eu Fazer uma zoeira aqui Galera Vou trazer isso aqui Pra cá Eu acho Eu vou declarar guerra Nesse cara E eu vou pegar Esse ducado O ducado da boêmia É muito grande É excelente Tá vendo Vou pegar esse ducado Acho que vale a pena Pegar ele E é isso Mas primeiro Eu vou encerrar Esse episódio Espero que vocês tenham gostado Mas que eu gostei De ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau, tchau